Ontem à tarde, lá no Colinas do Sul, aqui também na capital, de acordo com testemunhas, uma mulher estava dirigindo o veículo quando ela perdeu o controle numa curva, isso nas proximidades da Perimetral Sul. Além da motorista, tinha uma criança no carro. As duas foram socorridas pelo corpo de bombeiros com escoriações, mas passam bem. De acordo com o último boletim do Hospital de Trauma, a criança de 10 anos continua internada, mas o estado de saúde é considerado estável. A mulher já recebeu alta e duas pessoas ficaram feridas.